Ele que ia ter a primeira maratoma de Porto Velho. Grupo de amigos que se reuniram, nosso querido Jimmy, que teve essa ideia genial. Genial! Pra ter uma desculpa pra todo mundo fazer um esporte aleatório com uma bebidinha. Ao mesmo tempo que hidrata... Tá correndo. Pegou chuva, pegou tudo. Rapaz, eu vou te falar, eu estive lá e fiz essa presença. Foi muito legal, foi muito legal. A gente vai assistir a primeira parte dessa matéria e no segundo bloco a gente passa a segunda. Roda aí, meu diretor. Hoje eu estou aqui em um dos bares mais tradicionais de Porto Velho pra falar sobre a primeira maratona de Porto Velho. Ops, peraí. É maratoma. É isso mesmo que você ouviu, maratoma. É a primeira maratona com cerveja. Essa turma de amigos que já tem mais de 30 anos, da que se conhecem, eles vão realizar, estão realizando a primeira maratoma de Porto Velho. Vai ser como? Você vai correr, vai correr não, vai andar, vai correr conforme for. Vai sair daqui do Talabá e vai chegar até o mercado cultural. Quem vai falar mais sobre isso e como vai ser é o nosso querido aqui, o Daniel Bem-vindo, que é um dos atletas que vai participar disso. Tá bom? Você está aqui ao lado. Daniel. Dandan. Você também é atleta da maratoma? Rapaz, eu sou um atleta em final de carreira já, né? Mas assim, como atleta profissional não se aposenta, está sempre treinando, está sempre desenvolvendo o ofício e a gente está treinando aí. Tá, mas o profissional, o atleta profissional, qual a modalidade? Beber, né, mano? Beber cerveja. Mas também ser atleta, claro, todo mundo sabe. Se é quem que acompanha o Daniel, sabe que também é um multiatleta de vários esportes aí, né? Na juventude, né? Talvez. Agora, agora estou me esforçando aqui para ir nessa maratoma. Tá, vamos lá. Explica para a gente como é que vai funcionar essa maratoma, essa primeira maratoma de Porto Velho. A maratoma surgiu da ideia de uma mente demente, né, de um amigo nosso. Como se chama? Jimmy. De juntar os amigos e sair caminhando num trajeto e parando em vários botecos tomando uma cervejinha. Tá, então a questão não é correr, não é quem chega e primeiro. Pode ir caminhando, pode ir de acordo com queira, vai tomando, tem uns pontos específicos para você tomar cerveja. Qualquer lugar que tiver um ponto de venda de cerveja, o atleta tem que fazer o pit stop. E o vencedor é o cara que chegar, né, mano? Não importa quanto. Eu vou te perguntar o seguinte, é obrigado a fazer o quê? É tomar uma cerveja nos pontos e já sair? Toma uma cerveja e vai para o próximo ponto. E segue, segue a caminhada. Esse é o Matheus, você conhece o Matheus? Esse é o Matheus. O Matheus é o mais jovem dessa turma aqui, tá? O Matheus que é filho do Lilo, tá? Aquele rapaz que está ali. E sobrinho da mente demente que o Daniel falou do Jimmy, que teve a ideia dessa maratoma, tá bom? Matheus, fala pra gente a emoção de participar da primeira maratoma. Sinceramente a emoção é que eu vou perder muito feio. Por causa que todo mundo que está aqui, cada história, cada experiência, que eu mesmo confio no mais novo aqui, eu não vou conseguir seguir essa galera. Mas eu vou tentar ao máximo, eu vou tentar até o momento em que eu não conseguir mais me mexer, que é geralmente o que acontece. Isso é um atleta, viu? Isso é um atleta. E pra vocês que não sabem ainda, ó, tem uma certa tradição, tem um brinde tradicional dessa turma que está organizando a primeira maratoma de Porto Velho. Nunca, jamais, nem hipótese alguma, peça pra eu parar de beber. Agora eu vou falar com a esposa de um dos atletas da primeira maratoma de Porto Velho. Eu estou falando da dona Pâmela, que é a esposa do Ademir, tá bom? Do Negão, conhecido como essa turma aqui. Oi, Lula, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estou ansiosa aí pelo resultado dessa primeira maratoma. Mas vem cá, eu quero perguntar, como é que é ser esposa de um atleta, principalmente, principalmente de maratoma? Olha, eu acho que a gente tem que incentivar, né? Porque todo tipo de esporte é válido. Ele se preparou muito. Se preparou? Ele se preparou bastante, ele se preparou muito pra essa maratoma, pra estar, né, assim, com o físico... O físico ou o desempenho? O físico e o fígado em dia. Tá vendo? Muito bem. Então... O resultado vai ser legal. E hoje, dia 2 de julho, está dada a largada da primeira maratoma de Porto Velho. Gostou, Ronald Lula? Sensacional. Sensacional, legal. O filho do... Do Lilo. Do Lilo disse que eu vou até o fim. E foi até o fim. E não pode virar maratoma, né? Porque... Tem imagens aí que a gente não pode mostrar por causa do resto. Mas, assim, é esporte, é legal. E muitos negócios associados. Não, isso aí é outra coisa. É um grupo de amigos, todo mundo junto. E isso é a primeira vez, Ronald Lula. Imagina a próxima. Quantas pessoas vão estar? A próxima não é maratoma, não. Eu vou dar o nome aqui. Vai ser maracoma. Rapaz, tem dois vídeos, assim, saíram juntos. A gente saiu junto. Saí junto. Eu passei aqui na frente, aqui. Eu era o Lulu, estava aqui. Aí saímos juntos. Teve gente, depois eu recebendo vídeos, que o pessoal dormindo junto, em alguns pontos. Eu levantava e ia embora de novo. Cara, foi muito legal. Essa primeira aí participou eu, o Jimmy, o Lilo, o Marquinhos, o Dan Dan. Aí chegou o reforço. Zé Massa, que mora em São Paulo. Está morando em São Paulo agora, veio. E o Fábio Foley, também, que apareceu, que estava fazendo a segurança, né? Você acompanha de carro. Muito bacana, muito criativo, né? Parabéns aí a todos, né? Isso é uma maneira também de você poder juntar os amigos para poder contar uma história. Você vê que o próprio filho do Lilo falou ali, poxa, cada história, cada experiência de vida. Não, ele viveu, ele conviveu no meio da gente. E outra coisa, é o primeiro pit stop que dura duas horas em cada ponto, né? Para, duas horas. Eu falei para eles, cara, não dá para diminuir esse negócio não, porque até uma de 600 está tomando para você correr. Uma pergunta que eu queria fazer para qualquer um deles. Até mesmo para você, mas você não. Você já ficou sabendo. Mas eu queria saber se eles acabaram de assistir a Fórmula 1. Nenhum. Nenhum. Está aí, gente. Essa foi a primeira maratona de Porto Velho. A gente ia passar três, um agora, outro depois, mas o diretor acabou pedindo que a gente tenha um tempinho. Passou ela completa, tá? Parabéns ao Dímio que teve essa ideia aí. Todos os grupos de amigos que nós temos, aos cafas que ele teve isso. Aí todo mundo foi casando, todo mundo estrando, mas a união sempre se manteve, o Ronald Lai. Tem aquelas intrigas, né, Dímio? Todo mundo tem, né? Opa, isso é normal. A gente acontece de opiniões, né? Sim, sim. Ainda mais depois da oitava garrafa de cerveja, aí que discorda mesmo, vai embora. Mas é normal. É sadio, né? Vamos para o intervalo? Agora mesmo. Já, já a gente volta.